MÚSICA 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 Não dá pra voltar mais ninguém que jogou no primeiro tempo não, lá vem a bola pra área, fechadinho, tirou de soco o goleiro Inciso Atlético, uma puxadinha, a bola volta aqui na direita Opa, foi empurrado ali, empurrado o Xavier Vamos ver a cobrança de falta aí pra Atlético Tinha na bola do Xavier, jogou na área, tentativa do desvio Da mesma forma que iniciou o primeiro tempo, o ABC tomando a iniciativa da partida, olha só o alvinegro O Roberto pro Fortaleza, lá vai o tricolor, Edinho, Xavier firme pra recuperar pro ABC entregando para o Evandro Isso que é jogado aqui com o Norberto, ele acaba perdendo pro Xavier O Maicon Abel também pouco tocou na bola, né, Leandro? Se é que tocou O Xavier toca a bola, o Henrique cortando pra dentro, liberou pro Nenê, chamou pra tabela, boa bola Ainda ele chega travando e a bola Por observar o futuro do nosso futebol, temos aqui um público mais Daqui a pouco tudo isso e muito mais no fim de papo Olha a inversão da jogada, a bola aqui pro Xavier Caindo agora aqui pelo lado esquerdo Ele tenta a jogada individual, Felipe Azevedo auxilia Tirou o Eder Lima A bola vem chegar aqui pro Xavier, na linha lateral do gramado Mandou ali pro meio, pro Maicon Tony Pablo Tocou pro Xavier, já pediu a passagem do Hernandes Movimento normal, diz o Aptro, poste de bola com o ABC Atrapalha bem a bola Olha o toque de garia O Henrique também Vai pra bola, Xavier Levantou, botou na área O toque de cabeça Vai pra bola, Xavier Maurício sempre perigoso na bola aérea Xavier Pro Maurício Olha o toque de cabeça Xavier Ele vai bater de pé esquerdo Jogou na segunda trave Wanderson, a bola pra Maurício Xavier Boa bola pro Wesley Vai terminar o jogo Chegamos ao 51 Atlético tenta Tem essa jogada ali Com muita habilidade O Marcos Vinícius Espetada a bola pelo Xavier Bola do Ivan Pro Valdemir de calcanhar Xavier Chegou pro Evan Xavier Recebe no meio Doris Xavier E a passagem do Evandro A área de Salvador também zero Recebe de canhota o Xavier Manda pro ataque Vira pra direita As características bem ofensivas Mas hoje tá fazendo o primeiro volante Vamos ver como vai se portar Tá falhando no início da partida Nessa transição O Adalberto tá sendo responsável Por fazer esse passe Chegar ao ataque Isso não é Isso não pode acontecer Tem que melhorar essa transição Entre defesa e meio campo Pra municiar os atacantes Muito bem Tentando seu primeiro ataque O ABC Xavier recebe mata de canhota Tenta um toque Só lembrando que o campeão da Copa do Nordeste também entra nas oitavas O Sampaio vai entrar nas oitavas Porque é o atual campeão da Copa do Nordeste Finalizou o dobro de vezes E a defesa Vai lá Olha a chegada do América Chute perigoso do Xavier Passa na direção ali do Danilo Danilo inverte a jogada Aqui pro lado esquerdo Bola com o Xavier Xavier encara a marcação aqui do Norberto Ele viu que ele tava sozinho Foi inteligente Buscou lá atrás Hernandes joga na frente Busca o Vitor Rangel Escorro com o peito Xavier devolve Bola pro Vitor Rangel Obrigado